Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos abrindo mais uma semana, segunda-feira, dia 21 de março de 2022 e o AgroLink News já está no ar. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre os prejuízos causados pela estiagem na agricultura em Santa Catarina. Destaque ainda para o começo da vacinação de suílos no Brasil, tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. O AgroLink News tem o apoio de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na agropecuária brasileira e internacional. Lá você encontra as principais notícias, entrevistas, análises, reportagens exclusivas, previsão do tempo e muito mais. Além, é claro, das cotações de mercado e dicas para tornar a sua lavoura mais produtiva e segura. Acessando o nosso portal nesta segunda-feira, você vai saber que o frete marítimo está subindo, acompanhando a guerra no leste europeu. A tarifa do noroeste do Pacífico para o Japão é de mais de 44 dólares por tonelada, um aumento de quase 15%. No arroz, o Brasil está exportando mais de 135 mil toneladas do grão. A Venezuela está liderando as compras brasileiras. No Rio Grande do Sul, o Estado registra os primeiros esporos de ferrugem asiática. O Estado identificou e confirmou quatro casos da doença até o momento. Em Santa Catarina, os prejuízos na agricultura já superam 4 bilhões de reais. E os impactos causados pela estiagem serão abordados agora na abertura do programa. A produção agrícola em Santa Catarina está acumulando perdas de mais de 4 bilhões de reais em função da seca. A safra da maçã é uma das mais atingidas, com uma produção de mais de 12% menor do que a perspectiva inicial. Apesar disso, as perdas na soja são as que mais afetam o Estado de maneira econômica, como explica o analista de socioeconomia da EPAGRI, Haroldo Tavares Elias. A EPAGRI CEPA atualiza os dados de acompanhamento da safra 2021-2022, onde a produção agrícola de Santa Catarina já acumula um prejuízo de 4,2 bilhões de reais, cerca de 11% superior ao último levantamento no início de fevereiro. Nesse levantamento foram incluídas as perdas com maçã, que apontam para uma retração da produção de 12,4% inferior à estimativa inicial. As perdas com soja continuam sendo o maior impacto econômico para Santa Catarina, um prejuízo de 1,8 bilhão de reais, cerca de 23%, inferior à produção em relação à estimativa inicial prevista. O milho-grão, primeira safra, é o mais atingido, teve uma retração da produção, uma queda de 35% em relação ao prognóstico inicial, e que representa aí um impacto econômico de 1,5 bilhão de reais. Também foi incluso no levantamento a milho-silagem, que teve também, apresentou uma retração da produção de 32%, menos do que o esperado inicialmente. E ele impacta, né, o milho-silagem impacta em toda a cadeia produtiva do leite. Para o cálculo da estimativa de perdas econômicas, foram consideradas como valores de referência os preços médios e estaduais recebidos pelo produtor para cada produto em média do mês anterior. Esse impacto, né, mostra a importância da agricultura, de todo o contexto da agropecuária para o estado de Santa Catarina. Em termos percentuais, as maiores perdas estão na cultura do milho, com queda superior a 35% na produção deste ano, isso em comparação com a perspectiva inicial. Dos prejuízos da seca em Santa Catarina, vamos para uma boa notícia, vinda do estado vizinho, no Rio Grande do Sul. É que uma empresa do estado recebeu autorização para importar salsicha para a África do Sul. A planta da BRF, localizada em Maral, irá negociar um produto produzido exclusivamente para o paladar sul-africano. E as vendas começam já no segundo semestre deste ano. A conquista deste novo mercado foi comemorada pelo gerente executivo de Relações Internacionais da BRF, Luiz Tavares. Recebemos a boa notícia recentemente de que a BRF recebeu uma nova habilitação para exportar salsichas à África do Sul. A produção desse novo item, criado especialmente para o mercado sul-africano, pelo time de inovação da companhia, será produzido na Unidade Maral, região norte do Rio Grande do Sul. Já a partir do segundo semestre deste ano. É um produto que se encaixa perfeitamente no perfil de consumo dos sul-africanos. E com a exportação de salsicha, a gente diversifica ainda mais nossos embarques para o país. Além das aves in natura, com itens de maior valor agregado, que está absolutamente alinhado com a nossa visão 2030. Atualmente, a gente envia de algumas outras unidades itens como empanados, nuggets, taste e frango. Os novos produtos têm grande potencial para, posteriormente, entrar também em outros países do continente. Da unidade, onde atuam cerca de 3.400 colaboradores da BRF e colegas, já partem itens como corte de frango, mortalidade de salsichas e também salsichas para diferentes mercados, como Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Haiti, Cuba e outros países africanos. Atualmente, de outras unidades, são embarcados para a África do Sul itens na categoria de empanados, como nuggets e steaks de frango. Vamos adiante com o AgroLink News, saber como fica a previsão do tempo. Segunda-feira, vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo. Gabriel Lua Rodrigues, é a previsão. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, hoje o tema será um pouquinho diferente da previsão, mas seguindo com os nossos informes sobre o clima e os impactos no agro. Pois bem, neste último domingo passamos pelo equinócio de outono, que lembrando lá do colégio, é o momento que o sol iluminou de forma igual, tanto o Hemisfério Norte quanto o Hemisfério Sul. E a partir de agora, os nossos dias vão ficando cada vez mais curtos até a entrada do inverno, onde temos a noite mais longa do ano. E nós temos um regime de chuvas muito diversificado aqui no Brasil nesta época do ano. Numa grande área da parcela central, as instabilidades começam a diminuir. Já na faixa norte do país, o outono é considerado uma estação chuvosa. E no centro-sul, as frentes frias conseguem adentrar mais pelo território, assim como as massas de ar polar, um pouco mais intensas que podem provocar geadas. Ao mesmo tempo que temos ainda situações de calor. E isso, Lucas, é o esperado da estação de outono. Porém, estamos num cenário climático que segue dominado pelo regime do Laninha. E isso vai provocar impactos diretos aqui no Brasil, principalmente em relação às chuvas e às temperaturas. Nós vamos ter um outono mais chuvoso na metade norte do país, com chuvas muito volumosas e frequentes sobre as áreas do nordeste do Nordeste, Bahia, norte do Mato Grosso e em todos os estados da região norte. Por outro lado, o centro-sul do território nacional vai passar por um outono mais seco. E este será o terceiro ano consecutivo desta condição. Os produtores do sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e nos três estados do sul podem ter dificuldades neste inverno. Lembrando que esta região é uma grande produtora de trigo e o trigo é semeado agora no outono. Apesar dos cultivos de inverno serem mais resistentes ao estresse hídrico, mesmo assim, a falta de chuvas impacta na produtividade final das lavouras. E essa condição do trigo é preocupante não só aqui no Brasil. Em toda a metade sul do continente, ou seja, nas áreas produtoras de trigo da Argentina, a perspectiva também é de chuvas abaixo da média. E a condição do trigo vem caminhando por um cenário bastante complexo no quesito mercado global. Agora, em relação às temperaturas, também temos o regime típico de Laninha. E com o tempo mais seco e o favorecimento da intensidade e avanço das massas de ar polar, as temperaturas podem ficar abaixo da média desde a metade leste de Santa Catarina, costeando a região sudeste até o sul da Bahia. No interior do nordeste, as projeções também indicam temperaturas mais baixas do que o esperado. Isso por conta da maior ocorrência de chuvas. E num cenário oposto, espera-se temperaturas mais quentes no Brasil central e sobre o Rio Grande do Sul. Mas vale ressaltar que no Rio Grande do Sul, vamos ter madrugadas frias, favorecendo a formação de geadas. Mas com o tempo mais seco, a presença do sol será maior no período da tarde e vai elevar as temperaturas, deixando a média acima do esperado. E assim, Lucas, podemos sim ter geadas amplas neste outono, porém mais para o final do período. E elas podem chegar até o sul do Mato Grosso do Sul e pontualmente nas Serras Mineiras. Bom, Lucas, espero ter esclarecido como fica a previsão para este outono de 2022. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e nesta segunda-feira começa, atenção, a segunda etapa de vacinação contra a peste suína clássica em Alagoas. O Estado estima imunizar 120 mil animais contra a doença até o dia 30 de abril. Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária, Geraldo Moraes, a vacinação será realizada em parceria entre o poder público e a iniciativa privada. O suinocultor enfrenta um momento muito complicado nos últimos meses, com alto custo de produção e baixo preço de venda. É uma das piores crises da suinocultura brasileira. Para que esta crise não seja agravada por questões sanitárias, o Mapa e a iniciativa privada trabalham em conjunto para manter a segurança da atual zona livre de peste suína clássica e para prevenir outras doenças importantes para a sinocultura brasileira. O projeto de combate à doença ainda é piloto e teve investimentos de mais de 2 milhões de reais. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Soja abrindo a semana sendo vendida a 209 reais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 200 reais é o indicador da soja em Bebedouro, São Paulo e também em Cascavel, no Paraná. Em Rio Verde e Goiás, 184 reais. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, menor indicador, 183 reais. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho